O que é que estás à espera de encontrar aqui? Solidariedade Esperança no futuro Perseverança Luta Democracia Coragem Existência Espirituidade Liberdade Pela paz Esperança Liberdade Confiança no futuro É o seu tempo É o seu tempo Abril novo E se abril ficar distante Desta terra e deste povo É o seu tempo É o seu tempo Na orientação respondemos com organização E são muitos os jovens que continuam a tomar partido A aderir à JCP e ao PCP Porque nem toda a propaganda do mundo ilude a injustiça e a desigualdade Porque continuam a ser os comunistas que estão com eles todos os dias Porque sabem que é aqui que encontram as ferramentas e a união para responder aos seus problemas Porque é neste partido que hoje faz 101 anos que estão os homens, as mulheres, os jovens E são os comprometidos com a paz, a justiça e o progresso social Passi, é melhor! Passi, é melhor! Passi, é melhor! Passi, é melhor! Garantir às crianças, aos adolescentes e aos jovens Um desenvolvimento integral é indispensável a um país que quer ter futuro Garantir que crescem saudáveis e felizes Com curiosidade e respeito pelo mundo que os rodeia É um direito de cada um, independentemente das suas circunstâncias Mas é também fator de desenvolvimento e emancipação para todos Uma sociedade que valoriza o direito a ser criança, a crescer saudável e feliz Tem os olhos postos no futuro e num projeto de desenvolvimento humanista e soberano Quando o PCP afirma Crianças e pais com direitos, Portugal com futuro Falo porque é o portador desse projeto Ter ou não ter filhos é uma decisão pessoal Que se integra num projeto de vida Foi com a luta das mulheres e o contributo do PCP logo em 1982 Que a maternidade passou a ser encarada como uma escolha E não como uma fatalidade da biologia Aplausos A levada é espaço Já uma estrela se levanta Cada fio de vontade são dois braços E cada braço uma alavanca A força organizada é capaz de muito Mas a força organizada dos trabalhadores é capaz de tudo E nessa luta E nessa luta pela vossa emancipação Contarão sempre com este partido Este partido que é do tamanho do futuro O Partido Comunista Português Com uma inabalável confiança nas massas Na juventude e nos trabalhadores Viva a paz Viva a juventude do Comunista Português Viva o Partido Comunista Português O Partido Comunista Português Sim, seguiremos em frente, porque este coletivo partidário sabe, como ninguém, que o futuro não acontece, constrói-se e conquista-se. E essa é a nossa determinação. Foi assim no passado. Será assim no futuro, como força imprescindível e decisiva da transformação social que somos e com a qual os trabalhadores e o povo podem contar. Sim, aqui estamos certos que o futuro tem partido, pelo seu projeto, porque esta é a força da esperança, que está todos os dias ao teu, vosso, ao nosso lado, em todos os domínios da nossa vida coletiva. Viva a juventude e a JCP! Viva! Viva o Partido Comunista Português! Viva! Passo, sim, guerra não! 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 Passo, sim, paz nos passamos! Passo, sim, guerra não! Passo, sim, guerra não! Passo, sim, guerra não! Passo, sim, guerra não! Passo, sim, Amigos passados desta luta final, numa terra cem anos, país nacional.